Ethan é um personagem que você controla em Resident Evil 7 e eu tenho certeza que muitos que já zeraram o game sequer sabem direito como é o rosto dele, afinal o jogo é em primeira pessoa. Hoje nós vamos conhecer mais sobre a história do Ethan, que também vai ser o protagonista do próximo game, o Resident Evil 8, que vai ser nos próximos dias. Mas antes, eu quero te lembrar que o último vídeo do canal foi a história completa do Leon Kennedy e além desse vídeo tem vários outros com histórias de outros personagens de jogos. Então depois de assistir esse, vai lá ver os outros, sem esquecer de ajudar o canal que está crescendo bem devagarinho, deixando teu like, se inscrevendo e comentando a história de qual personagem você quer ver por aqui. Resident Evil 7 foi o game que trouxe de volta o verdadeiro survival horror da série, que tinha sido esquecido nos jogos anteriores. E o seu protagonista foi Ethan Winters, que praticamente nem aparece visto que você vê o jogo pelos olhos do personagem. Então já presta atenção no rostinho dele aí, caso você nunca tenha reparado. Pouco se sabe sobre ele antes do game, apenas que ele vivia em Los Angeles e era engenheiro de software. E isso é o que eu acho um dos pontos fortes do Ethan como protagonista, ele é um civil normal e não um policial ou militar preparado para combate. A história do jogo começa quando sua esposa Mia viaja para um trabalho de babá, ou pelo menos é o que ela diz. O problema é que ela desaparece e, três anos depois, o Ethan já tinha até dado ela como morta, recebe um e-mail dela mesma com uma localização pedindo que ele vá lá resgatá-la. Ele vai até uma área pantanosa na cidade de Dulvey, na Louisiana, e se depara com uma casa aparentemente abandonada e muito, mas muito bagunçada e nojenta. O endereço que Mia havia enviado era justamente ali. Focado em salvar a sua amada, o Ethan entra no local e lá encontra uma fita cassete com as gravações de um programa, o Seer Gators, que mostra três homens investigando a casa justamente para gravar um episódio do programa. Até que um desses homens desaparece e os outros dois encontram uma passagem secreta que leva para baixo da casa. Entrando lá, eles encontram o seu amigo desaparecido, que é morto por um homem velho. O Ethan segue pela mesma passagem secreta que ele viu no vídeo e lá encontra os cadáveres dos caras. E nessa parte eu sempre me pego pensando que, cara, se eu fosse o Ethan, eu só vazava e mandava uma equipe de polícia ali para checar o lugar, mas, enfim, né, a gente tem que dar uns créditos para a coragem do Ethan. Ele encontra a Mia presa em uma cela e quando ela reconhece o Ethan, ela se apavora, pois o mesmo não deveria estar ali, dando a entender que não havia sido ela quem enviou o e-mail pedindo para ser resgatada. Ele é liberta e eles saem pela casa abandonada, mas em certo momento Mia muda completamente sua personalidade e como se estivesse possuída por algo, ela ataca a Ethan. Nós vemos que Mia está tentando lutar contra algo, pois em certo momento ela bate a sua cabeça na parede propositalmente, mas logo depois volta a ser possuída e nisso ela corta uma das mãos de Ethan com uma serra. Ethan, então, é pego pelo homem velho, o Jack Baker. Horas depois, ele acorda preso em uma mesa com toda a família da casa, o velho Jack Baker, sua esposa Marguerite Baker, o filho Lucas Baker e uma velha de cadeira de rodas que possivelmente é a vovó da família. Eles estavam jantando uma comida grotesca de tão nojenta e o mais bizarro é que a mão do Ethan estava costurada no seu corpo, funcionando perfeitamente. Todos saem do cômodo, com exceção de Ethan e da velha que permanece imóvel. Ethan consegue escapar e logo ele precisa lidar com o Jack Baker perseguindo ele. Ele atende o telefonema e a pessoa do outro lado da linha diz ser Zone Baker, a outra filha do Jack. Ela diz que os dois precisam fugir dali o mais rápido possível. Então, Ethan encontra o policial David Anderson que estava ali para investigar os desaparecimentos no local, mas logo ele é morto por Jack. Uma batalha contra o velho Jack se inicia e Ethan acaba se safando. Explorando a casa para juntar alguns medalhões que abririam a porta da frente, Ethan encontra a velha de cadeira de rodas várias vezes, mas essa apenas observa sem sequer se mexer. Novamente, Ethan enfrenta o Jack Baker em uma batalha intensa, mas consegue vencer a luta. Saindo da casa, Ethan novamente se comunica com o Zo por telefone. Ela diz que ela e a Mia estavam infectadas e que a receita para o Antídoto estava em uma segunda casa. Ethan vai para lá e é perseguido dessa vez por Marguerite. Ele encontra a Mia novamente, mas ela é pega por Lucas Baker. Encontrando a receita para o Antídoto, Ethan agora precisa dos ingredientes, um braço série D e uma cabeça série D. Ele enfrenta a Marguerite em uma versão monstruosa e consegue pegar o braço série D em um quarto feito para alguma criança chamada Eveline. Lucas Baker liga para Ethan e começa a fazer alguns joguinhos com ele para que ele vá atrás de Mia. Solucionando o quebra-cabeças e passando por armadilhas, Ethan consegue pegar a cabeça série D e encontrar Mia e Zo. Zo faz o Antídoto, mas Jack Baker novamente surge, dessa vez como um monstro gigante com olhos espalhados pelo corpo. Isso é algo bem típico do Resident Evil, né? Para derrotar Jack, Ethan acaba usando um dos dois Antídotos nele e agora ele precisa escolher entre dar o outro Antídoto para Mia ou para a Zo. Apesar dessa ser uma decisão do jogador, a escolha que leva ao verdadeiro final do jogo é dar o Antídoto para a Mia. Nesse caso, a Zo obviamente fica de cara, até porque ela ajudou o Ethan a conseguir o Antídoto, mas o Ethan diz que vai mandar uma ajuda e sai de barco com Mia. Ele pergunta para sua esposa sobre o envolvimento dela com essa família bizarra, mas ela jura que não lembra de nada. Eles se deparam com um navio gigante naufragado e seu barco acaba virando. Ethan é pego pelo mofo preto e nessa parte do game você passa a controlar a Mia. Entrando no navio naufragado, ela começa a ter flashbacks e alucinações, lembrando que estava cuidando de uma garotinha chamada Eveline. A Mia trabalhava para a organização criminosa Conexões, criadora da versão E do vírus, que na verdade não é nenhum vírus, é uma bactéria nesse caso, e a garotinha era na verdade uma arma biológica. Ela e seu parceiro Adam Douglas receberam a missão de transportar a garotinha Eveline, pois havia rumores de que uma organização rival estava querendo roubar ela e a tal bactéria. E foi aí que o navio naufragou muito perto da casa dos Bakers. Com isso, o mofo de Eveline, que ela na verdade chamava de Dom, se espalhou pelo pântano. Voltando ao presente, Mia descobre que Ethan estava no subsolo do navio. Ethan estava tendo visões de Jack Baker falando que todos estavam conectados pelo poder da Eveline e que ele na verdade era um cara normal, mas agora ele e toda a sua família estão sendo controlados pela garota. Mia salva Ethan e dá a ele uma amostra do tecido de Eveline e diz para matá-la. Ethan encontra um laboratório descobrindo que Eveline havia meio que adotado a família como sendo sua. Inclusive, ela via a Mia como uma mãe, já que essa sempre foi responsável por cuidar da garota. Ethan também descobre que Lucas Baker havia sido encontrado por membros da conexões que lhe deram um soro parando o controle de Eveline sobre ele. Em troca, Lucas continuaria na casa agindo como um espião e enviando relatórios. Ethan consegue fabricar a toxina que destrói a bactéria e injeta em Eveline, descobrindo que a garota era na verdade a velha na cadeira de rodas e que apenas através de alucinações as pessoas viam ela como uma criança. A velha se transforma em um monstro gigante e durante a batalha os helicópteros da Umbrella chegam. Chris Redfield joga para Ethan uma arma capaz de deter Eveline e assim ele a derrota. Ethan pede que Chris e a Umbrella, que já não é mais aquela Umbrella de antes, resgatem a Zoe. Dias depois, eles descobrem que a Zoe foi salva pelo seu tio Joe Baker e isso é mostrado em uma das DLCs do jogo. Após um tempo, Ethan e Mia se mudam para a Europa e eles têm uma filha que aparentemente é sequestrada no próximo game da série. Na verdade, a Mia é morta, o que dá a entender pelas mãos do próprio Chris, segundo o trailer do Resident Evil 8. Agora nos resta esperar alguns dias e ver o que vai acontecer com o Ethan e com toda essa treta que tá rolando. Mas e aí, curtiu a história do Ethan e do Resident Evil 7? Eu gosto bastante da história desse jogo, principalmente porque ele meio que colocou o Resident Evil de volta nos trilhos, né? E eu tô muito ansioso pra ver o que vai acontecer em Resident Evil 8. Agora eu peço pra você deixar o seu like, né? Caso ainda não tenha deixado, se inscrever no canal pra acompanhar os próximos vídeos. E também pra ajudar no crescimento, que o canal tá crescendo bem devagarinho, como eu falei. Mas aos poucos a gente vai indo. Por hoje é isso, espero que você tenha gostado. Até mais!